E vamos mais uma vez conversar então ao vivo com o repórter Ricardo Carandina que está no Palácio do Planalto e acompanhou aí o lançamento do programa Melhor em Casa. Carandina? Bem Renata, acabou agora há pouco a cerimônia em que a presidenta da República Dilma Rousseff anunciou os dois novos programas na área de saúde, o programa Melhor em Casa e o programa SOS Emergências. E aqui do meu lado para falar sobre este assunto e dar mais detalhes sobre os programas, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Eulvécio Magalhães Júnior. Bem doutor, Eulvécio, obrigado pela participação. Esses dois programas, o programa Melhor em Casa, vamos começar por ele. Como é que vai funcionar esse programa? O ministro falou em atendimento pré-hospitalar e pós-hospitalar. Como é que vai funcionar esse programa? A partir de experiências municipais e estaduais, o Ministério da Saúde vai implantar até 2014 mil equipes que funcionarão acopladas aos pronto-atendimentos, aos distritos sanitários, aos hospitais, nas secretarias municipais e estaduais, avaliando os pacientes que têm indicação de internação e dependendo do quadro clínico, podendo levar para casa, fazendo acompanhamento cotidiano e se tiver algum agravamento, o SAMU, os serviços 24 horas vão atender. Portanto, diminui a possibilidade de usar leitos hospitalares, deixando os hospitais para casos mais graves. Isso é muito importante. Mil equipes é como se tivéssemos 60 mil leitos novos no país, sendo que isso é um quinto de toda a capacidade já instalada. Além disso, é mais humanizado, é de maior qualidade, a pessoa se sente bem, recupera melhor. E também pacientes que já estão internados podem ir mais cedo para casa, porque terão acompanhamento médico permanente todos os dias. Isso reduz também o risco de infecções hospitalares? Exatamente. Além da humanização, cuidado com a família, menor risco de infecção hospitalar, que é um grande problema para o mundo todo. Secretário, o programa SOS Emergências, como é que vai ser a qualificação do atendimento e da gestão nesses hospitais de emergência? Como melhor em casa, é importante ter uma rede integrada. Hospitais, UPAs, SAMU, central de regulação para coordenar todo o processo, atenção básica, que quando é forte, atende a maior parte dos casos e não precisa das pessoas irem para os hospitais, o saúde da família, as equipes de apoio. E esses hospitais, dentro dessa rede integrada, podem ser melhorados, com melhor acolhimento, melhores instalações, mais dinâmica na utilização dos leitos, e aí dar o melhor atendimento à população. Nós vamos ter cerca de 40 hospitais durante o período de governo, são os principais e mais importantes hospitais do país, da rede pública, e começamos com 11, com a equipe do Ministério, junto com estados e municípios, atuando cotidianamente para facilitar o atendimento, melhorar o atendimento, dar melhor resposta aos usuários do SUS. É muita ousadia, mas é uma tarefa gigantesca, como diz a presidenta Dilma, que o governo federal está chamando para si, em parceria com estados e municípios sempre, para dar o melhor atendimento à saúde dentro do SUS, que já faz muita coisa bonita. Tá certo, muito obrigado, secretário, pela participação. E bem, a gente, como disse o secretário, o programa SOS Emergências vai começar por 11 hospitais. São os 11 maiores hospitais de emergência que atendem pelo SUS, e a gente vai ver agora quais são esses 11 hospitais. Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, Hospital da Restauração, em Recife, Hospital Estadual Roberto Campos, em Salvador, Hospital de Urgências, em Goiânia, Hospital de Base, no Distrito Federal, Hospital João Paulo XXIII, em Belo Horizonte, Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, Hospital Miguel Couto e Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro. e o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Bem, Renata, nós estamos agora com o secretário de Saúde de Pernambuco, Antônio Carlos Figueira, para conversar também sobre esses dois programas que foram anunciados agora há pouco pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Bem, doutor Antônio Carlos, essas experiências, elas já estão em aplicação em Pernambuco, principalmente o caso desse programa, o Melhor em Casa, que vai promover atendimento domiciliar para pacientes menos graves. Nós temos em Pernambuco, tanto na cidade do Recife, como no estado, o programa de assistência domiciliar. Então, esse é um importante reforço. O Ministério da Saúde agora passa a ter também o seu programa, e passa a nos ajudar na implementação e na expansão desse programa, que nós já temos uma experiência vitoriosa. Temos que destacar também o programa SOS Emergências, que são programas complementares. Então, esse cuidado do Ministério de olhar o paciente como um todo, desde a parte hospitalar, na pré-hospitalar, com o SAMU, a ZUPAS, a parte hospitalar, com as grandes usias e emergências, e o pós-hospitalar, com a atenção domiciliar, eu acho que é um importante momento que o SUS vive na sua consolidação. O secretário, o senhor falou que já lá em Pernambuco, principalmente no Recife, é uma experiência vitoriosa. Vocês já têm resultados? Quer dizer, qual é a resposta dos pacientes, a avaliação dos pacientes sobre essa forma de tratamento? Veja, hoje nós temos, tanto no Recife como nos grandes hospitais, é um programa que tem uma grande aprovação para a população, mais de 90%. Nós levamos médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, para o seu domicílio. Isso diminuindo de sua maneira o tempo de internação hospitalar e todos os benefícios que isto leva. Então, é um programa com uma grande aceitação popular e é de fundamental importância para o SUS. A expectativa de vida do brasileiro ao nascer, cada dia, aumenta. E isso faz com que tenhamos mais pacientes e idosos. E aí, a assistência domiciliar, o aconchego, o acolhimento pela família e pela equipe de atendimento domiciliar é fundamental. Esse apoio do governo federal, anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff para a implementação desses programas onde eles ainda não existem e para reforço nos estados em que eles já existem, como é o caso de Pernambuco, o que é que isso representa para os estados? Isso é, enfim, o que é que representa para os estados? Veja, esse financiamento agora por parte do SUS faz com que nós possamos ampliar em outras áreas ainda necessárias. A partir de agora, o Ministério da Saúde passa a financiar. Antigamente, era exclusivamente ou do município ou do Estado. Então, como o SUS é um grande pacto interfederativo, não é tripartite, eu acho que com essa medida nós vamos poder ampliar o nosso leque de atuação. Vai ser possível estender para municípios do interior, por exemplo, no caso de Pernambuco. Exato. Em Pernambuco, nós já desenhamos a rede, e já entregamos ao Ministério. Em todas as regiões de saúde, teremos um programa de atenção domiciliar ligado aos hospitais regionais. E nas cidades acima de 100 mil habitantes, o município também terá seu programa de atenção domiciliar. No caso dos municípios menores de 100 mil habitantes, como é que vai funcionar? É o próprio Estado que vai fazer o atendimento? Vai ter uma rede própria? Veja, tem a equipe da saúde da família e aquela equipe dos hospitais regionais, está certo? Vão atender os pacientes nos municípios menores. São os hospitais das cidades de referência, digamos assim? No nosso desenho pernambucano, os hospitais regionais, cada região de saúde tem um hospital sob a gestão do Estado, esse vai levar os pacientes para as menores cidades. Então, vamos lá.